Olá pessoal, então nesse nosso próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre as técnicas de cultivo microbiano. A gente vai discutir um pouco mais detalhes a principal técnica, que é a técnica de desgotamento, e no final eu vou mostrar para vocês que existem outras técnicas que a gente vai realizar em aula prática. A gente viu nos vídeos anteriores que as necessidades nutricionais do micro-organismo, elas se dão pela sua composição química, e esses nutrientes eles são macronutrientes e micronutrientes, que ambos são necessários em diferentes quantidades. Os macronutrientes em quantidades maiores, os micronutrientes em quantidades menores, mas ambos são extremamente importantes para o micro-organismo. Então eles devem existir no meio para que o micro-organismo possa se desenvolver. Além disso, existem fatores de crescimento também que devem estar presentes, que são substâncias orgânicas, como aminoácidos e vitaminas, que devem estar no meio para o micro-organismo se desenvolver. E também a gente viu no nosso segundo vídeo, a gente discutiu um pouquinho sobre os meios de cultura, os diferentes tipos de meios de cultura que existem. Bom, então vamos falar um pouquinho agora sobre as técnicas de cultivo de micro-organismo. Essas técnicas, elas são muito utilizadas no laboratório de microbiologia, para empregar em diferentes situações. Ou se eu quero fazer o isolamento de um micro-organismo de uma amostra, ou eu vou cultivá-lo nesse micro-organismo, vou fazer algum teste bioquímico, vou fazer algum teste de fermentação, vou montar algum experimento. Então sempre nós vamos ter que cultivar esse micro-organismo. E nós vamos ter que adotar as técnicas corretas de cultivo. Por quê? Uma das grandes coisas que a gente precisa considerar no processo de isolamento do micro-organismo são as condições de assepsia. Porque eu não posso ter outros micro-organismos crescendo numa placa no qual eu queira ter uma cultura pura. Somente um tipo de micro-organismo que cresce dentro do meio de cultura. Então eu devo manter essas condições de assepsia. E além disso, muitas vezes nós vamos estar trabalhando com micro-organismos patogênicos. Então esses micro-organismos, eles devem ter um cuidado redobrado no seu cultivo. Bom, então para começar a falar das técnicas do cultivo, vocês precisam entender inicialmente o conceito de colônia bacteriana. O que é uma colônia microbiana? Uma colônia é uma massa de células que se forma sobre um meio de cultura. Isso seria uma colônia. É um conjunto de células de micro-organismos da mesma espécie, se for uma... da mesma espécie ou do mesmo tipo, né? Se for um micro-organismo puro. Ou pode ocorrer contaminações. Mas é uma massa de células microbianas. Para a gente consiga... a gente possa conseguir ter células individualizadas e ter colônias puras, eu vou adotar uma técnica de esgotamento. A gente vai explicar daqui um pouquinho. Eu vou explicar para vocês daqui um pouquinho essa técnica. Com o uso dessa técnica, eu vou fazer uma sequência de estrias na placa. E isso vai fazer com que, ao final dessas estrias, tenham poucas células. E essas poucas células vão formar uma nova colônia. Esse processo é chamado de totipotência. O que seria totipotência? É a capacidade que uma célula tem em formar uma colônia. A capacidade de célula é se dividir e formar uma colônia. Então vamos dar uma olhada nessas imagens aqui, nessas figuras. Aqui eu tenho uma placa que está crescendo um determinado tipo de micro-organismo. E esse micro-organismo que cresce nessa placa, ele adquire uma coloração avermelhada. Então isso já me indica que isso aqui é um meio de cultura diferencial. Porque ele permite visualizar que esse tipo de micro-organismo, ele vai ter essa coloração avermelhada. Se a gente for olhar aqui na célula C, aqui eu tenho uma cultura de pseudomonas que está crescendo numa placa com a H-tripcase de soja. Que é um meio H-TS. E percebam que tem, junto nesse crescimento, tem uma colônia aqui, que ela tem uma morfologia diferente das demais. Essa colônia acredita-se que possa ser algum tipo de contaminação, que está crescendo junto com essas células. Além disso, aqui eu vejo uma outra cultura, na figura D, no qual mostra uma cultura de chilela crescendo em agar maconque. E percebam que essa cultura, ela fica com uma coloração avermelhada no agar. Então esse é um meio de cultura diferencial para a chilela. E na figura A, nós temos a serrátia, que ela está crescendo em agar maconque. Então percebam que a serrátia, ela tem uma coloração vermelha intensa. Já a chilela, ela vai ter uma coloração rosa. Então muda a intensidade. Aí eu consigo diferenciar duas colônias se elas estão crescendo na mesma placa. Isso é a função do meio diferencial. Mas para conseguir ter essas formações de colônia, como eu já falei, a gente vai ter que utilizar um método chamado de método de esgotamento. O que que consiste nesse método? A gente vai coletar uma amostra de cultura bacteriana, que ela vai estar num tubo de ensaio. E eu vou esfregar essa amostra em estrias, na superfície do agar. E eu vou flambar a minha alça. A gente vai utilizar a alça de platina para fazer o cultivo. A gente vai ver isso em laboratório. Então, com a alça flambada, eu vou retirar uma alíquota de células dessa massa maior de células. E eu vou dar um efeito de diluição. Ou seja, eu vou pegar algumas dessas células e fazer um espalhamento nesse sentido. Fazer estrias nesse sentido. Flambambo novamente a alça e eu vou continuar espalhando essas células nesse sentido. Faço uma nova esterilização da alça de platina e vou continuar o processo de estrias. Isso vai fazer com que ao final dessas estrias tenham poucas células. E a partir dessas poucas células, em teoria uma célula, iria dar origem a uma nova colônia. Então, essa colônia aqui, eu tenho uma grande margem de segurança, que ela é um indivíduo formado por um... Ela é uma colônia de células formada a partir de um único indivíduo, de uma única espécie. Então, para fazer o isolamento ou para fazer a ocultura, eu vou coletar uma colônia isolada. Mas, para fazer esse procedimento, esse procedimento tem que ser feito inicialmente de uma maneira muito asséptica. Ou seja, nós vamos utilizar uma chama, um bico de buzzer, para fazer esse processo de transferência, no qual nós iremos aquecer a alça de platina, que nós vamos utilizar para fazer o esgotamento. Então, nós vamos esterilizar a alça de platina. Nós vamos retirar o tubo, no qual eu tenho uma cultura do micro-organismo que eu quero cultivar. Vou esterilizar a boca do tubo. Posteriormente, eu vou tirar uma alíquota dessa cultura. Faço uma nova esterilização do tubo e fecho o tubo. Por que eu vou fazer um conjunto de esterilizações do tubo? Para garantir que não entre nenhum contaminante dentro desse tubo. E percebam que eu tenho aqui nessa alça, eu tenho a cultura que eu quero fazer o esgotamento. Eu vou trabalhar sempre próximo da chama. Por quê? A chama, essa chama do bico de buzzer que está representado aqui, ele vai criar uma região estéreo em volta dessa chama. Por quê? Porque o ar que está presente aqui nessa região, ele vai se aquecer por movimento de convecção. Então, esse ar vai começar a ser aquecido pela chama. E também, por esse aquecimento e passagem do ar próximo da chama, ele vai começar a matar todos os micro-organismos que estão próximos dessa chama. Então, a probabilidade de eu ter uma contaminação é muito baixa. Então, se eu estiver trabalhando numa bancada normal, não numa mesa de fluxo laminar, eu vou sempre trabalhar próximo da chama para garantir que eu tenha uma região de um campo estéreo. Bom, garantindo então a esterilidade, nesse processo que a gente fez de retirada, de fazer a alíquota do micro-organismo no tubo, quando a gente seguiu esses passos aqui, a gente vai transferir esse micro-organismo que estava por tubo numa placa. E a gente vai fazer então essas sequências de estrias que vão garantir esse processo de esgotamento, de redução do número de células e formação de colônias isoladas a partir de bactérias individuais ou poucas bactérias. Então, essas colônias vão se formar em decorrência desse processo de esgotamento. Eu vou deixar para vocês um vídeo que eu achei no YouTube, que é da Universidade do Paraná. Deixa eu ver o local que é. É a Universidade Estadual do Paraná. E ela mostra esse processo de esgotamento. Então, eu vou deixar no Siga para vocês assistirem, mas eu vou adiantar aqui o vídeo que ele mostra no vídeo toda a técnica. Mas eu vou passar aqui com vocês para a gente discutir a execução da técnica. Bom, ele mostra aqui os materiais que a gente vai utilizar é a alça de platina. Deixa eu voltar ali na alça só para vocês perceberem. É a alça de platina. Aqui nós temos a alça de platina. Esse cabo aqui, ele serve para a gente segurar. E aqui na ponta, nessa pontinha aqui, espera um pouquinho, avançou. Então, nessa ponta aqui, ele está o cabo de alça de platina. Então, se a gente avançar mais um pouquinho o vídeo, aqui eu tenho um meio de cultura, eu tenho a placa com um meio de cultura, no qual eu vou fazer o cultivo do micro-organismo. E percebam que aqui eu tenho um tubo de ensaio com um meio líquido. Nesse tubo de ensaio que está crescendo a bactéria que a gente quer fazer o esgotamento. Percebam que ele está trabalhando próximo a uma chama, do micro-buzzin, e ele quer fazer esse esgotamento para conseguir diferenciar células de Xerisha coli e células de Serratia. Ele quer fazer essa distinção porque o meio que ele está utilizando é o meio diferencial. Então, permite que eu consiga diferenciar as duas células. Então, vamos à técnica. Vamos lá. Inicialmente, ele vai fazer uma sanitização da superfície. Então, ele vai passar álcool 70 aqui na superfície, vai higienizar essa superfície para reduzir a carga de micro-organismos e garantir que a bancada esteja com um número muito baixo de micro-organismos. Podemos dizer até que ele está em uma condição estéreo. Então, ele vai passar, ele vai aquecer a alça, então, ele está esterilizando a alça, esperou esfriar um pouco a alça para não matar os micro-organismos e está coletando uma alíquota e fazendo a técnica de esgotamento. Perceba que ele começou a técnica espalhando e agora ele está flambando a alça no fogo, na chama. Então, perceba que ele inverteu a placa, ele está fazendo uma inversão da placa para que ele consiga pegar essa parte, essa ponta da estria. Então, ele vai fazer, carregar mais um pouco as células e vai fazer um movimento de zigue-zague. Perceba que ele está esfriando, esqueceu e esfriou novamente a placa e ele fez mais um movimento. Agora, ele vai fazer um novo movimento de zigue-zague para fazer o esgotamento. Encerrado o processo, a gente vai sanitizar a bancada e ele vai colocar na estufa de crescimento. No vídeo, ele vai falar que eles vão crescer o micro-organismo a 37 graus. Mas lembre-se da disciplina, das aulas de fatores de crescimento, que cada micro-organismo vai ter uma temperatura ótima de crescimento. Então, para esse grupo, é 37 graus. Para outros, pode ser uma temperatura menor. Após 24 horas, que foi o tempo de crescimento, ele consegue observar o crescimento das culturas, tanto de serrátia quanto de enxerixar coli. tá bom, pessoal? Então, eu vou deixar esse vídeo para vocês já terem uma noção de como é feita essa técnica de esgotamento, mas a gente vai fazer ela em aula prática. Então, quando nós formos fazer as nossas aulas práticas de microbiologia, uma das técnicas que eu vou ensinar para vocês vai ser desgotamento. Por que uma das técnicas? Porque na microbiologia, a gente tem várias técnicas de isolamento de micro-organismo ou de cultivo de micro-organismo. Então, a gente vai ter técnicas de power play, que é utilizada para fazer contagem de micro-organismo, a técnica de estrias, técnica de esgotamento. Aqui, a gente tem diferentes tipos de técnicas de estrias. Aqui, só para fazer uma cultura de micro-organismo, aqui para fazer esgotamento. Aqui, nós temos uma técnica de espalhamento, que ela pode substituir a técnica de power play. Então, a gente vai fazer essa técnica aqui e essas técnicas aqui em laboratório. Então, a gente vai praticar isso. Por quê? Porque é importante vocês saberem para fazer análise de alimentos, análise de bebidas, é importante vocês saberem essas técnicas. Além disso, a gente vai também fazer algumas técnicas, algumas manobras de isolamento de micro-organismos em tubos de ensaio. Então, eu não vou falar agora em cada uma dessas técnicas, porque a gente vai estudar e fazê-las com calma no laboratório. Eu só queria introduzir vocês aos conceitos iniciais. Tá bom, pessoal? Então, com isso, a gente termina o nosso terceiro vídeo. Eu reforço novamente, que a gente vai repetir esse conteúdo nas aulas práticas, então, essa parte de técnicas e também a parte de meios de cultura. A gente vai formular um meio de cultura, elaborar um meio de cultura no laboratório. Nós vamos esterilizar o meio de cultura, verter em placas e também vamos fazer essas técnicas de esgotamento e também outras técnicas de cultivo. Então, provavelmente, eu vou bolar um experimentozinho para a gente fazer contagem de algum tipo de micro-organismo em alguma condição ambiental. Tá bom, pessoal? Então, desejo para vocês um abraço e bons estudos. E qualquer dúvida, vocês mandem as dúvidas pelo WhatsApp ou postem no fórum do grupo. Tá bom? Então tá. Até o próximo encontro. E aí Legenda Adriana Zanotto